Fala pessoal aí amante da natureza, hoje o Aventura da Roça está aqui dentro da mata para poder mostrar aqui uma armadilha top aí para vocês, olha pessoal uma armadilha que ela está sendo desenvolvida e essa armadilha nós já testamos, ela pega do pequeno ao grande animal eu não estou aqui incentivando você a fazer essa armadilha para poder pegar o animal, o abate mas eu quero estar mostrando essa armadilha para vocês aí, para vocês aprenderem porque o Aventura da Roça também é uma forma de sobrevivência então eu posso estar ensinando também uma sobrevivência aí para vocês vou estar mostrando aqui de pertinho como é o funcionamento dela para vocês estarem aprendendo aí pessoal essa armadilha aqui ela é armadilha de laço comum como qualquer uma das outras como qualquer uma das outras aí mas o funcionamento dela aqui pessoal é que ela é feita debaixo da terra por exemplo aqui ó, aqui vai a trilha do animal ou a varida como vocês são acostumados aí a falar e aqui você chega aqui nesse cantinho aqui ó você enfia um ganchinho aqui aqui do outro lado você enfia outro ganchinho e aqui nesse meio aqui pessoal você escava uma valeta ó ó uma valeta entende que é para você poder estar armando o laço dentro desta vareta aqui ó que é para a trilha do bicho ficar livre aí depois dele armado você vai chega aqui ó você bota uma folhinha seca aqui ó entende pessoal tapa toda essa varetinha de folha ó para que ele não vê nada pode tapar ela todinha de folha pessoal ó tudo aí ó pode tapar todinha de folha a trilha que é para a trilha ficar livre você chegou aqui no ganchinho você vê aqui com a folha aqui ó colocou a folha você vê aqui em cima desse ganchinho aqui pessoal ó você cobriu ele você vê em cima do de cá você cobriu deixa ela toda camufladazinha tapou aqui ó ó nada vai ver aí ó aí eu vou estar mostrando para vocês agora o funcionamento dela aí o bicho vai aqui de boa vai passando quando chega aqui ó se ele pisar já está pegado viu só pessoal aí agora eu vou estar mostrando para vocês aí armando ela que é para vocês poderem aprender aí pessoal acompanha aí comigo aí como vocês podem ver aí ó o pau que nós botemos aí para desarmar desarmar ela continua pegado aqui ó agora eu vou armar para vocês ver aí pessoal acompanha comigo aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. O bicho vai passando aqui, ó. Ó. Está pegado mais uma vez, pessoal. Olha aí, pessoal. O funcionamento dessa armadilha top aí. Vou estar mostrando mais uma vez aqui, pessoal. Aqui, ó. No meio da trilha é cavado um buraco, ó. Os ganchos têm que ser debaixo da terra, ó, pessoal. Aí, ó. Para que nada veja. Para que o trilho deles fique livre. Depois dele todo armado, com essas varetinhas aí colocadas, tá, tá, tá. Aí, você vai camuflar toda essa armadilha aí. É, pessoal. Você que é amante da natureza, assim como eu. Gostou dessa armadilha aí? Deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário aí, pessoal. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Me dê uma força. Ajuda esse canal a crescer. Deixa seu like maravilhoso aí. E eu vou estar sempre mostrando coisas novas para vocês aí, pessoal. Vários tipos de armadilha nova que eu inventar e que der certo. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Mas lembra que não é um incentivo para você estar usando essa armadilha para pegar a caça, para usar o abatimento. Mas sim, você pode estar usando essa armadilha aí, ó. Para pegar a paca. Pegar a catitu. Essa armadilha pega até javali, pessoal. Qualquer tipo de bicho aí que você colocar ela aí, ele vai estar seguro. De passarinho acima, o que você botar aí, ela pega. E eu vou estar mostrando aqui também, pessoal. Uma arma aqui de... Que serve para... Para caça, para pássaro. E também para pesca. Aqui, pessoal, ó. Essa arma aqui também foi eu que desenvolvi ela. Vou estar mostrando aqui também nesse vídeo aí para vocês. Vou estar mostrando ela aí nesse vídeo. Aqui você usa para pescaria, ó. Ó, pessoal. Usa para pesca. Agora, este cabo aqui, sempre você tem que usar ela aqui no ombro. Ó. Aqui no ombro. No braço, quer dizer, não é no ombro. Aqui, ó. Ó, pessoal. Ó. E este aqui você pode estar usando para... Jogar pilota. Jogar bolinha de gude. Ó, pessoal. Ó. Ó. Valeu, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui onde é que eu estou, pessoal, ó. Aqui, logo pertinho, aqui, logo próximo, aqui. Faça um rio. Vou estar mostrando aqui para vocês aqui, ó. Olha aí, pessoal. Um rio até bom para pesca aí, ó. Tá vendo, pessoal? Uma hora eu vou estar pescando dentro desse rio aqui. Eu vou fazer uma pescaria aqui, pessoal. Uma hora dessa aí, ó. Olha. É meio alto, mas... Ele vem de lá de longe, ó. Dentro da mata, pessoal. Um rio, ó. Tá vendo, pessoal? Um riozão maravilhoso aí, ó. Eu estou aqui. E aqui é um cerrado danado. Valeu, pessoal. Aquele abraço do aventureiro da roça. Um pouquinho de cada coisa. Sempre eu vou estar procurando coisas novas para me ordenizar aí para vocês. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.